o galeta né vamos ver o graviton tá galera o graviton ele é um personagem da avengers é em 19158 né eu acho que é muito estúdio coisa é biose sete lembro de chutar e já precisamos e felizmente acho que os dois já são parecidos ou é o nome dele é é só não foi que né o meu nome dele é o David Wayne Green, Wayne Green, Wayne Tablet o Franklin Hauer é o físico canense que e é desenvolvendo um instrumento né de pesquisa bivada mas montanhas roxosas né cadência um erro nos cálculos de ou fazer que os antigos de gravidão se fundam com suas próprias moléculas. O meu desculpe aqui mais tarde. Pode controlar a multa mente da gravidade. Felizmente tenta responder sua nova habilidade, mas fica tentando trabalhar nesse aula. Iniciou o nome do dono de gravidão, gravidão. Assume o seu de pesquisa, doibir todas as comunicações, o bom desenho. Um colega cientista envia um sinal, né? A equipe dos vingadores, o furioso, o doido é a instalação. Há vários meias de metros em outubro, é a ação da cientista. Os meus então chegam a atacar, mas são os dois derrotados. Depois do encâmbio de capturação, estou na instalação para Nova York. Desde que a ONU entregue o poder mundial, eles são o mesmo do mundo. Uma batalha negra, né? Uma batalha negra. Que retorna a descontar a situação de se juntar o deus do dovão, Thor. Ele estava afastado da equipe e segue em baixa instalações. O agulador do domo. O agulador do gavitão, o agulador do domo de ferro. Os menores da lua invocativa. Derrota novamente até que ele seja levado a mensagem com o colega cientista. E que ele cuida alguma coisa de suicídio. Então ele pode que faz que ele tenha a instalação de desmorone. Desmorone. Subir. Falar uma esfera de pedra gigante que é jogada em um rio pelo Zinha Luz. Repai assistindo a mãe embora seja sobre a menina e a menina está descendo nesse senso. De uma forma de 10 centímetros, ele era 10 centímetros, porque ele tem sentimentos, tá? Já se gostava. Mais vezes dividido pelo guarda climático, coisa, raio, negro e humano. Também, galera. Depois ali também vai evitar, né? Por exemplo, o Zinha Luz da Costa Oeste. Também vai evitar o Zinha Luz do Hulk, o Zaz. É. Exatamente. De novo, ele vai atacar o Zinha Luz. Bom, ele vai atacar, né? De novo, ele vai atacar, né? Ele vai atacar o Zinha Luz. Mas ele ainda está... No baile assim, não. e é o também né o fazer e depois ele vai retornar no sistema e depois o que ele vai ser recrutado pelo balão Zemo você juntar ao exército do mal galera boa desabilidade ele vai ter manipulação da gravidade inteligência vai ser a animação os os mais modos da terra vai ser também agente of shield pelo ator Ian Hatch e depois Buen the Bastard também Ruby Hammer Dove Camel o meu nome vai ser Marvel Dixie Avengers vai ser filme em Marvel uma luz governança e filme em Lengue de Justiça e também vai ser em jogos The Maze Spider-Man 2 e Marvel Dementia Nice 2 galera e o filme de ação galera ele como ele é um episódio bem desconhecido ele é muito mais rodinho tá mas a Rasbo até agora não lançou tá bem que a Rasbo vai lançando bastante personagem muito desconhecido como 2020 né ela lançou a ela lançou o o Spill Master vai minha missão ela tá lançando a nossa coisa no wave do X-man também o né o na Papua Wave do 2.2 a a que eu fui Marvel Blue né a Wave do 2.2 saindo 2 teve 2 que foi bem desconhecido bem desconhecido mas em breve deve ser em breve deve ter a internet da outra figura mas é customização tá então não é então não é isso não é oficial e aí customizou